No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas. Em parceria com os municípios, reduzimos pela metade a mortalidade materna e infantil. Em 2010, elegemos a primeira mulher para governar o país. Com a presidenta Dilma, estamos avançando ainda mais. Como ministro da Saúde, em Atenção às Mulheres, lançamos a Rede Cegonha para cuidar das gestantes e das crianças. É assim, trabalhando junto com os municípios, queremos garantir uma atenção à saúde humanizada e de qualidade num momento tão especial que é o nascimento de uma criança. Por isso, apoiamos o Macu Prefeito para colocar campos em sintonia com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto